O exame de colonoscopia oferece riscos? Causa dor? O exame de colonoscopia, acho que o maior desconforto acaba sendo, na verdade, o preparo que tem que ser feito antes. Porque o paciente tem que estar com o intestino limpo, a gente tem que tirar as fezes, porque senão o médico não consegue visualizar. Ele é como uma endoscopia feita por via anal, então ele vê sobre visão direta a parede do colon. Então a gente não pode ter fezes aderidas, então a gente precisa fazer um preparo que vai causar uma diarreia, portanto uma certa desidratação para que o colon fique limpo. Mas o momento do exame em si, ele é feito sob sedação, e uma sedação até um pouco mais profunda do que a anestesia. Então normalmente o paciente não lembra e não tem nenhum desconforto que ele perceba, porque ele está sedado durante a realização dos exames. Eu conversei aqui falando com você, dando ênfase à colonoscopia, mas a gente não pode esquecer também que o exame proctológico com toque retal, que é alguma coisa muito mais simples, porque a maior parte dos tumores está no colo esquerdo e no reto, é muito importante e às vezes a população tem um certo tabu com relação a isso. O toque retal, o exame proctológico é muito importante até para indicar a colonoscopia. E às vezes, a partir do próprio exame físico, você já faz o diagnóstico da lesão, porque você toca a lesão e consegue afirmar, olha, eu preciso fazer uns exames mais rápidos porque realmente aqui eu provavelmente tenho um diagnóstico de câncer colo retal.